Tanto a Yara, da ONG Lar dos Anjos, como a Sarah Ellen, a cantora que canta lá para as meninas, como a Dona Maria Lúcia, as três são completamente fãs do senhor. Que bom, cara. Felicidade. Oi, gente. Hoje o programa vai ser muito legal, porque é especial de Natal e a gente vai fazer uma surpresa. Eu, meu pai e o Eduardo Costa. Você viu? É nóis. Você viu como está o negócio aqui? Já está apresentando o programa. E como é Natal, né, gente? É época de família. Nada melhor do que a gente estar com a filha, com os meus melhores amigos, Eduardo Costa, porque hoje você aí de casa vai conhecer duas mulheres e uma menina que são muito especiais. Aí você deve estar perguntando, mas o que o teu amigo Eduardo Costa está fazendo aqui hoje? Bom, por quê? Tanto as duas mulheres especiais como a menina, todas são muito fãs do Eduardo. E você vai me ajudar, né, Edu? Claro, vamos arrebentar, cara. Vamos lá. Vamos ajudar o povo. Vamos cantar. Vamos cantar, olha. Vamos contar piada. Eu vou contar para vocês. Primeiro, a gente vai fazer uma surpresa para a Yara, gente. A Yara, ela faz o que pode para que 80 crianças da comunidade dela tenham uma vida melhor. Aliás, a Yara já até participou aqui do Hora do Faro, do quadro que você ganha com isso. Na época, a ONG administrada por ela, o Lar dos Anjos, recebeu um monte de doações dos nossos parceiros. Foi um momento lindo, foi um momento super especial aqui do nosso programa. Só que, Eduardo, você não sabe o que aconteceu. Tudo o que ela ganhou lá, computador, laptop, celular, televisão, tudo o que ela ganhou, ela acabou perdendo. Porque a ONG, gente, foi assaltada e levaram tudo, tudo. O que é isso? A Yara não sabe, mas a gente vai voltar para lá agora. Só que eu não vou sozinho. Eu vou voltar com o Eduardo Costa. Porque a gente vai devolver cada sorriso, cada rostinho das 80 crianças que estão lá. Você topa fazer essa surpresa comigo? Bora! Eu chuto e misturado com você, companheiro. Bora! Igual perde o lombo de vaca preta. É isso! Vamos lá! E a Maria também, a minha filha, ela fez questão de vir. Porque Natal é importante a gente ensinar as crianças como é bom você ajudar o próximo, você ajudar as pessoas que, às vezes, não têm a sua condição de vida. Né, mamã? Sim. Você está feliz de poder ajudar as meninas, as crianças? Tá? Então vamos para lá? Vamos lá? Vamos! Sim. Então fala, vamos para lá então, gente. Fala, Maria. Vamos para lá então, gente. Vamos lá, gente. Os dez mandamentos do amor para conquistar uma mulher. Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Você sabe que lá, Edu, tem uma menina também, o nome dela é Sarah Ellen. Ela tem 11 anos. Sarah Ellen. É, Sarah Ellen. E essa menina é muito tua fã. Sim. Muito, 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 muito tua fã. Ela é cantora, canta muito. E sabe o que ela faz? Não. Quando tem festinha lá da ONG, ela sempre vai lá, gente. Ela vai lá, ela canta para as crianças, ela apresenta a festa. Essa menina é incrível. Sim. E ela é muito sua fã. Ah, que bom, cara. Vamos fazer uma surpresa para ela. Então, adivinha, ela vai tacar, imagina. Imagina a Sarah Ellen lá, cantando música do Eduardo Costa, porque ela só canta a música do Eduardo Costa. E aí, nós vamos chegar lá na ONG, eu e o Eduardo Costa, e na hora que ela estiver cantando, você vai entrar. Eu vou entrar cantando com ela. Meu Deus do céu. Vou fazer uma surpresa agradável com ela. Ou desagradável, né? Eu pensei em a gente chamá-la para cantar com você no palco do nosso programa. Vou adorar. Vamos fazer isso? Lógico. Vamos? Vamos trazer ela para cantar com a gente. Dói. Então vai ser boa, hein, filha? Ei, filha? Hein? Vai. Eu falei para você que eram duas mulheres que eram dois grandes exemplos de vida, né? Agora, a outra homenageada, gente, é uma senhora de 70 anos, o nome dela é Maria Lúcia. Só para você ter uma ideia, a dona Maria Lúcia, ela passa o ano todo reformando e reciclando brinquedos velhos para distribuir para as crianças pobres de Curitiba. Só que esse ano, ela sonha em fazer isso na cidade de Mariana, a cidade que foi atingida por aquela represa que arrebentou e acabou enchendo de lama, a cidade foi destruída, o Rio Doce foi destruído. Então, o sonho dela é levar esses brinquedos que ela recicla para as crianças de lá. Olha que legal. Agora, tem uma coisa que você não sabe, seu Eduardo. Tanto a Yara, da ONG LAR dos Anjos, como a Sarah Ellen, a cantora que canta lá para as meninas, como a dona Maria Lúcia, as três são completamente fãs do senhor. Que bom, cara. Felicidade. Aliás, quem não é, né? Quem não é fã do Eduardo Cláudio? 10 mandamentos do amor, para conquistar uma mulher, tem que ter carinho, tem que ter gentilho, tem que trazer o café. Oi, Edu, você viu que as crianças estavam cantando os 10 mandamentos do amor, que é o sucesso dele. Agora, você imagina a hora que a gente chegar aqui e elas verem que o Eduardo, o ídolo delas, está aqui. Bora? Bora. Vamos embora? Então, gente, agora, olha, dá uma olhada. Olha como era a ONG e olha como está o LAR dos Anjos, como mudou, gente. Estamos chegando aqui, vem, Cardu. Vamos. Olha, as crianças estão lá em cima agora, ensaiando, não sabem que eu estou voltando aqui, que o Eduardo Costa também está aqui comigo e aqui já mudou tudo, né? Olha isso aqui, gente. Aqui, Edu, era uma garagem antiga, muito tinha um carro velho aqui, olha o que eles fizeram. Nossa, como ficou linda a garagem, olha isso, olha aí. A gente ficou uma sala de brinquedo. É, virou uma sala. Tudo bem? O Antônio está ali, olha aí. E aí, Antônio? Depois que a gente passou por aqui, né, depois que a gente contou a história de vocês, mudou muita coisa? Olha, aqui já mudou completamente. Eu lembro que tinha aquela van aqui, quebrada aqui na porta, a garagem agora está com o portão elétrico. Gente, o negócio aqui mudou completamente. Ar-condicionado. Ar-condicionado. Ou seja, as crianças estão muito melhor aqui agora, né? Bom, vamos subir, vamos lá. Vamos fazer a surpresa? Gente, chegou a hora, hein? Eu vou ficar aqui. Du, você vai subir, vai fazer a surpresa para as crianças e vai ser incrível. Ar-condicionado. Ar-condicionado. Agora é minha vez, hein? Agora é minha vez, hein? Gente, olha a surpresa. Olha a animação da Sarah Ellen de ver o Edu. Ah, moleque, a Sarah. Você é a Sarah Ellen? Sarah, você está feliz de ver o teu ídolo, Sarah? Me fala, o que você sentiu a hora que você viu o Eduardo Costa chegar aqui e cantar com você? Você esperava isso? Não deu tempo nem de cantar, já cheguei abraçando, beijando. É? Então vai, canta agora com ele, vai. Puxa aí, deixa eu ver. Os 10 mandamentos do amor, para conquistar uma mulher. Vai! Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Os 10 mandamentos do amor, para conquistar uma mulher. Tem que ter carinho, tem que ter jeitinho, tem que dar aquilo que ela quer. Viva Eduardo Costa! Por que você resolveu ajudar a Yara? É uma pessoa maravilhosa, muito bela. Eu falei assim, mãe, eu quero ajudar a Yara, ela é uma guerreira, uma trabalhadora, quero ajudar. Yara, você imaginava que o teu Natal desse ano ia ser tão diferente assim, tão especial assim, assim, tão especial assim? É? O coração! Ei! Foi o melhor presente que Deus e vocês me deram. Mas espera aí, eu quero mostrar para o pessoal de que mudou na sua ONG aqui no Largo dos Anos. Você mostra para a gente? Eu estou vendo que já mudou quase tudo. Eu estou vendo parede pintada, eu estou vendo piso novo, eu estou vendo portão automático. Mudou muita coisa aqui? Tudo, claro. Tudo. Você foi vítima de um assalto aqui, de um roubo? Sim, foi. Eu cheguei aqui e levaram a televisão, embora que era o único divertimento das nossas crianças. Levaram o meu aparelho de som, com quatro caixas que eu tinha, me levaram o notebook que eu tinha, todas as fotos, todas as coisas das crianças na recepção e me levaram dois celulares. Roubaram tudo. Roubaram tudo, televisão, né Eduardo? É, roubaram tudo, como é que faz? Como é que faz? Como é que as crianças ficam agora? Sem contar que as crianças precisam se divertir, né? Precisa de som, para ouvir música, para ouvir música, precisa de televisão, para assistir um filme. Com o computador para ter aula de informática. É, essa aqui é o principal, né Rodrigo? Porque a gente sabe que hoje o computador é mais do que necessário para ter... Sim. Então, mas por isso que eu estou aqui. Quer ver? Maria, faz um forno para mim. A Maria é minha filha do meio, né? Sabia que essa aqui é a Maria. Filha do meio. E a Maria está trazendo aqui este envelope. Vamos abrir, Mar? Então segura aqui, ó. Vai, Mar. Vamos abrir as fotos. Ó, 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 ó. Presente que a gente veio trazer para você. Eu, a Maria e o Eduardo Costa. É, ó, ó. Aí é fácil. Está doando para você. Olha aqui, 10. 10. Está doando para você. Olha aqui, 10 computadores. Ó, vocês sabem, gente, que o Hora do Faro tem uns parceiros que nunca falham quando a gente precisa. E um desses parceiros está aqui, ó. É fácil, mando eu escrever logo para você com 10 computadores. Muito obrigado. Modernos, hein? Modernos, computadores modernos. São 10 computadores para o Lar dos Anjos. E aí? Obrigada. Esperado em realizar esses sonhos? Sim. Aqui, ó. Feliz Natal. Obrigada. Obrigada. Segura aqui a capa do disco do Eduardo Costa. Então, eu quero dizer para você que a Maria tem outro envelope para você, né, Maria? Mostra para ela. Mostra. Ó, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O que é a minha? O que é a minha? Mas tá faltando ainda uma... a televisão, se ela perdeu o DVD e o aparelho de som, então, Maria mostra pra ela, Maria, olha aí vai ganhar ganhou o aparelho de som aqui tem mais uma coisa, ó ó, 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 a televisão com o DVD gente, eu queria agradecer demais a EFAC eleita pelos consumidores como uma das melhores lojas online do país a EFAC, ela se sensibilizou com a luta dessa mulher e mandou tudo, o kit completo gente, tudo o que foi roubado aqui vai estar de volta ao lugar não tem que me agradecer nada só continua fazendo esse trabalho lindo que você faz, é só isso que a gente quer, tá? Você contou uma coisa pra mim? Você tem um sonho que as crianças tenham aula de música isso né? Conta, conta pro Eduardo qual é o sonho que você tem porque música não é comigo, música é com ele eu quero colocar aqui uma sala de música com o professor e saírem aqui eu sim como um cantor maravilhoso como você, sabendo tocar um violão, sabendo cantar, é isso que eu desejo aqui uai, seu desejo é uma ordem né, Rodrigo? porque eu não entendi, não entendi, uma ordem é porque, o que que você vai fazer? você não pede, o que você manda? olha, vamos fazer o seguinte, vamos doar pra ela dez instrumentos, dez violões, vamos doar um teclado pra você, pra você fazer, pra você fazer uma escola de música profissional aqui não, não precisa nada, dá um abraço né, isso já basta, esse cara faz tanta coisa boa não basta isso, isso que você faz com essas crianças pra mim já é o suficiente então tem uma ideia, a gente pode retribuir o que esse cara fez, eu tive uma ideia o que você acha se chamar sua sala de música de sala de música Eduardo Costa, em homenagem a ele sabe o que eu acho? eu acho que deveria, ao invés de colocar Eduardo Costa, coloca sala de música sapequinha, porque ele tá cheio de sapequinha boa! então, a partir desse momento, está batizada a sala de música doada pelo Eduardo Costa, vai se chamar sala de música, como? sapequinha! sapequinha! tem mais uma proposta? mas agora essa proposta é pra quem? é pra ela ou é pra ela? é pras duas pras duas? você não me convidou não, mas eu tô me convidando pra estar lá no seu palco perfeito pra estar lá ao vivo, levar minha banda, posso? você quer cantar ao vivo no meu programa, no especial de natal? é, levar minha banda, eu posso? pode, claro e aí, me parece que você quer fazer alguma coisa? eu quero levar a Sarah Ellen pra cantar comigo posso? você tá falando sério? eu tô falando sério, você vai? pelo outro lado? o Sarah, você ouviu o que ele falou? Nuno, vem cá, vem cá, vem cá do lado do tio você ouviu o que ele falou? ele convidou você pra cantar no palco do Hora do Faro, do meu programa, com a banda dele, você e ele e pode sair, você vai cantar umas três lá comigo, tá? você vai? então dá um beijo nele, então, que vocês vão cantar juntos gente, agora a gente vai fazer uma surpresa pras crianças vamos doar um monte de brinquedos você vai querer ½, de 1,ということos seGM para nós vamos Pelas, Pelas! para nós para nós para nós vamos Pelas 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 Pedras para nós causar 15 15 Gente, eu quero agradecer a Mattel, que é conhecida por fabricar e desenvolver vários brinquedos. A Barbie, Max G, a Ford, Hot Wheels, Fischer Price. A Mattel está doando brinquedos para as 80 crianças aqui do Lar dos Anjos. Obrigado, Mattel. Valeu. Já realizamos os sonhos das crianças aqui do Lar dos Anjos. Daíara e agora, bora pro ponto, né? Bora pro palco, vou trabalhar, né? Temos mais sonho que eu quero falar. Então, bora pra lá, porque os sonhos estão só começando a se realizar. Feliz Natal pra vocês e vamos pro palco do Hora do Foro com Eduardo Costa. Vamos lá. Estamos de volta com muitas emoções no Hora do Foro. Eu tô falando que eu ganhei um apresentador em casa. Já estamos aqui no palco, eu, Maria e Eduardo Costa. Agora, Edu. Maria tá merecendo um programa infantil, né? Pois é, eu falei que no futuro eu só vou administrar. Eduardo, o que você achou de visitar aquelas crianças, de fazer a surpresa pra Sarah Ellen, pra Yara? Como é que você se sentiu? Cara, eu me senti muito, muito feliz. Sabe por quê, Rodrigo? A gente não faz mais do que obrigação da gente. Nessa correria que a gente fica, a gente acaba esquecendo de fazer coisas simples, né? Porque a gente faz show, é van, é hotel, é avião, é palco, é camarim, é programa de TV. E a vida, a gente começa a se transformar nisso. E às vezes você tem vontade de fazer coisas simples. E ir na casa de uma tia, beber um café, contar caso. E esse presente que você me deu lá no Lar dos Anjos, encontrar aquelas crianças que ficaram me amassando lá. E eu amassei também todo mundo, não tive dó nenhuma de morder aqueles meninos, tudo. E eu, olha, eu vou te ser sincero, pra mim foi um momento muito feliz. E quero te agradecer por essa oportunidade. E você sabe que você tem um parceiro aqui pra quando você quiser fazer isso. Porque nós queremos não só o Rodrigo Faro, o Eduardo Costa, ajudar as pessoas. Mas nós queremos aí os grandes empresários do país que estão nos assistindo agora, nesse programa que é o programa de maior audiência hoje. Pra poder nos ajudar, ajudar as pessoas que nós dependemos de vocês. É isso. Pergunta pra ele, Maria. Você gostou da Sarah Ellen? Eu amei a Sarah Ellen. Ela, além de linda, é muito talentosa e muito caridosa, né? Não, você viu a emoção dela na hora que você chegou? Gente, ela chorou tanto quando ela viu o Eduardo. As crianças todas cantando a tua música. Principalmente a Sarah Ellen, né? Foi maravilhoso. Ela tava cantando uma música tua. Tava, tava cantando uma música minha quando eu cheguei. E vocês ensaiaram? Vocês tiveram tempo de ensaiar? Porque você prometeu pra ela que você ia realizar o sonho de cantar com ela aqui no palco. Deu tempo de ensaiar ou não deu? Deu tempo de ensaiar a música? A Sarah Ellen tá ali atrás, gente. E ela deve tá morrendo de ansiedade. Posso pedir então pra Sarah Ellen entrar? Posso pedir, plateia? Então, Maria... Apresentadora já tá com tudo. Dá um beijo no teu ídolo, Sarinha. Sarinha, me fala uma coisa, meu amor. Você tá realizando o teu grande sonho aqui nesse palco? Sim, é um grande sonho. Eu agradeço muito a produção. Agradeço a você por ter me trazido aqui. Agradeço ao convite de estar realizando o meu sonho de cantar aqui. Um sonho maravilhoso. Cantar com a banda também é um sonho. Quando você ouve a música do Eduardo Costa, quando você vê ele cantando na televisão, todo mundo gosta dele. Você imaginava que um dia você ia estar aqui do lado dele, cantando com ele no palco do Hora do Fábio? Não. Nunca. Eu não imaginava. Bom, você tá pronta pra arrasar em rede nacional? Tô. Tá pronta? Tô pronta. Você sabe que tem até torcida pra você aqui, né? Sério? É, tem torcida. Olha lá, olha lá, olha lá. A Yara tá ali. A sua mãe tá ali. A todo mundo ali. Agora deixa eu falar com a mamãe. Mamãe, dá o microfone pra Yara. Mamãe, acho que só... Eu não sei se a senhora vai ter palavras pra dizer o que você tá sentindo nesse momento. Tua filha vai cantar agora com o Eduardo Costa. Vai realizar o grande sonho dela, que é o sonho dela é ser cantora profissional, né? Sim. O que você tá achando disso tudo? Tá passando um filme aqui na minha cabeça. Porque eu batalho muito pra essa criança. São seis anos de luta. E eu prometi pra ela que um dia ela ia pisar no palco. Você tá aí, filha? Dá um beijo na tua mãezinha. Dá lá, dá lá. Que é tudo que ela precisa agora. O sonho tá realizado. Dá lá. Pronto. Eita que isso aqui vai ser emocionante, hein? Rapaz. Eu conheço você do jeito que você a manteiga é derretida. Rapaz. É bonito ver isso, né? Eu tenho até que segurar, porque eu tenho que cantar, né? Pois é, você não pode chorar, você tem que cantar. Se eu chorar, eu tô lascado, gente. Eu não consigo cantar, depois eu choro não, tá? Então, você anuncia? Anuncia a nova dupla. Eu anuncio. Tá bom. Você viu como tá o negócio? Já tá mandando o negócio. Então, vocês, Eduardo Costa e Sara Ellen. A nova dupla. Você sabe o nome da música? Os Dez Mandamentos do Amor. Ó, tá me mandando fome. Então tá, apresenta aí. Agora ela é apresentadora especial de Natal. Família Reunida. A família também tá aqui no palco. Vai, Maria, pro Diana ser feliz. Com vocês, Sara Ellen e Eduardo Costa cantando Os Dez Mandamentos do Amor. Solta o som, aê! Bate da palma na mão, vai todo mundo comigo, bora! Sara Ellen, vem comigo! Os Dez Mandamentos do Amor Para conquistar uma mulher Tem que ter caminho, tem que ter sentido Tem que dar aquilo que ela quer Os Dez Mandamentos do Amor Para conquistar uma mulher Tem que ter caminho, tem que ter sentido Tem que ter sentido Tem que ter sentido Tem que ter aquilo que ela quer Primeiro que eu vou começar com uma paquera No seu lugar, bem dentro do olho é dela E com jeitinho, me tire para dançar Dá-se macio para ela se aconchegar Segundo o pato, um prazer, um baralhão O homem verde se apertando em sua mão Terceira o cheiro, pra sentir o seu perfume E com jeitinho, me tire para dançar O pato, um barco, um brinco, um escurinho Ser o lobo mau, e ela chapéuzinho E o quinto, o quinto tem que ser bem safadinho Presta atenção agora o sexto mandamento Que ela não vai te esquecer o seu momento Repita, agora se sente que ela gostou Na hora da lhe chama de meu amor Se a de mudar que ela lhe fala de paixão Fala somente das coisas do coração Oitavo mandamento, diz para ajudar É fiel até a morte me levar O dono, você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar E o terceiro, deixe ela esperar Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter gentil Tem que dar aquilo que ela quer Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho, tem que ter gentil Tem que dar aquilo que ela quer Eduardo Costa e Sara Ellen Na hora e no fora Eduardo Costa e Sara Ellen Olha, eu não sei nem o que falar de verdade Porque a tua humildade é um negócio tão grande E aí a pessoa pode falar O Rodrigo é amigo do Eduardo Por isso que ele está falando isso Mas que artista que topa vir aqui Dias antes do Natal Chegar aqui e fazer o que esse cara está fazendo Trazer a banda inteira Essa banda maravilhosa Sarinha ali, esses músicos incríveis E cantar com essa menina de 11 anos Que só tinha o sonho de te conhecer E subir num palco Cara, eu não sei nem o que falar para você Só agradecer, Eduardo O que é isso, Rodrigo? Cara, não faço mais do que a minha obrigação Eu queria ter na minha época Quando eu era mais novo Quando eu comecei Porque eu não virei cantor, né, Rodrigo? Eu nasci cantando Quando eu comecei a falar Eu já comecei a cantar também Graças a Deus Deus me deu o dom Que vem me acompanhando Que vem de DNA de família Então quando Quando na minha infância Eu tivesse de repente Uma oportunidade de cantar Com algum artista Que eu era fã daquela época Eu teria ficado muito feliz E hoje estar aqui cantando com a Sara É um momento especial para mim Porque a Sara Não é só uma menina que canta bem Carismática e bonita Ela é uma menina que gasta o talento dela Ela alegrando os meninos Lá do Lar dos Anjos E a gente tem que levar Muitos de coordenação Porque ela poderia estar fazendo Outra coisa, brincando Mas ela está lá Ajudando a cuidar daquelas crianças Sem ganhar um tostão Um tostão lá Só pelo prazer Só pelo prazer De ajudar Né? Então isso O que você achou dela cantando? Eu acho que ela canta lindo Além de ser linda Olha o tanto que ela é bonita Obrigada Cabelo maravilhoso Sarinha O que você sentiu De cantar com o teu grande ídolo? Realizou teu sonho? Realizei meu sonho Mas tem uma música Eu queria que ela cantasse Qual? Vamos improvisar agora Pode, pode improvisar Claro Quer ver? Me dá um É... Jessé Veleiro, sabe? Lembra? Ah O tom dela é bem alto Qual é o tom? Dá o tomzinho do Jessé Se um veleiro Pode ser mais alto Um pouquinho Ela pegou baixo ainda Se um veleiro Se o veleiro retomasse na palma da minha mão Sopraria com sentimento E deixaria Sei que sempre Rumo ao meu coração Meu coração A calma de mar Que guarda tamanhos segredos Diversos, naufragados e sem tempo Rimas de ventos e velas Vida de vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas de ventos e velas Vida de vem e que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Que coisa linda! Como você canta bem, menina Olha Sarinha O que você faz é muito especial Como o Eduardo falou Doar o seu tempo Você podia estar brincando Podia estar fazendo um monte de coisa Mas você está lá Na ONG da Iara Cantando para as crianças Divertindo as crianças Deus vai te dar tanta coisa boa Se prepara que isso aqui é só o começo Você vai brilhar muito nesse palco aí E quero te fazer uma proposta Que é o vídeo Nós vamos escolher umas 4, 5 músicas Umas 4, 5 músicas Que ela goste Vamos chamar o nosso maestro Romário E vamos gravar Vamos gravar e dar de presente Para ela poder Para ela poder gravar o primeiro disco dela Vamos preparar o rapaz Você vai dar o disco dela de presente? Vamos conceder para ela Meu anjo Caramba 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 Sarinha O Eduardo Costa vai dar o teu disco de presente Meu anjo Tá maestro Vamos escolher Vamos pensar no repertório bacana E vamos dar para ela Um disco de presente Para que ela possa divulgar E começar a carreira dela Bonita que vai ser Se Deus quiser Obrigada Tá feliz meu anjo Muito Hein? Muito Você esperava? Nem eu esperava que o Eduardo ia fazer isso Eu esperava Foi um grande presente de Natal para você Agora só fala com ele que o lançamento tem que ser aqui Você vem cantar aqui? Sim, claro Ó Parabéns pelo que você faz Obrigada Eu tenho que agradecer por ter a chance de conhecer uma menina doce, linda, especial e bondosa como você Feliz Natal para você 2016 você vai estar com o seu disco pronto graças a este cara aqui, graças a Deus Eduardo Costa, maravilhoso, realizando o sonho da Sarah Ellen Dá um beijo mamá, dá um beijo nela, dá um beijo todo mundo Agora ó, fica lá na plateia com a sua mãe, com a Yara, vai lá dar um beijo na mãe Porque nós temos O que que a gente tem agora Maria? Mais sonhos para realizar Exatamente, nós temos mais sonhos Porque agora gente, vocês vão conhecer a nossa terceira homenageada A gente já falou da Yara, a gente já mostrou a história daquela menina linda que acabou de realizar o sonho dela Graças a esse meu irmão Eduardo Costa Mas agora, você vai conhecer a Maria Lúcia, que eu falei desde o comecinho A Maria Lúcia é aquela senhora lá do Paraná, que tem quase 70 anos E que há 50 anos, ela pega brinquedos velhos E ela arruma esses brinquedinhos quebrados E distribui esses brinquedos para as crianças pobres Ela tinha dois sonhos O primeiro, era distribuir os brinquedos para as crianças das famílias desabrigadas lá de Mariana Todo mundo sabe que a tragédia de Mariana e de todas aquelas cidades daquela região Comoveu o nosso país Aquilo virou um mar de lama pela irresponsabilidade e pela ganância de alguns Hoje milhões sofrem E esse sonho, esse sonho nós realizamos E o outro sonho, a gente vai realizar também Porque o nosso repórter Humberto, ele foi até o Paraná, encontrou a Maria Lúcia e fez essa surpresa Ele disse para ela assim Maria Lúcia, você vai realizar o seu sonho de ir até Mariana e presentear essas crianças que talvez nem tivessem um Natal Então, vamos assistir E isso tem tudo a ver com o Eduardo Porque ele é de abre campo, fica ali naquela região Então vamos ver E olha que trabalho que essa mulher faz Vamos assistir Rodrigo Faro, está chegando mais um Natal, não é mesmo? Tem muita gente que está pensando no que vai servir E tem criança que já sabe o que vai ganhar O Natal é assim, em todos os lugares Até nos mais simples, até no sertão O Natal é uma data muito esperada e comemorada também Mas tem um lugar que não vai ter festa esse ano Esse lugar é aqui Distrito de Bento Rodrigues, Mariana, Minas Gerais O vilarejo de 600 habitantes que foi varrido do mapa com o rompimento de duas barragens Quem pôde, fugiu com a roupa do corpo Documentos, dinheiro, remédios, brinquedos Materiais escolares Tudo foi deixado para trás Inclusive a história dessas pessoas A vida de quem pertencia a esse local mudou Mudou para sempre E a pergunta é Como vai ser o Natal dessas pessoas? Não vai ser o mesmo, né? Porque a gente sabe que perdeu tudo Natal para nós, esse ano, não vamos ter Natal Vai ser o Natal mais triste Meus filhos querem, né? Mas por eles a gente tenta, né? Não vai ser igual, igual como era antes, feliz, não É só olhar para esse lugar para imaginar como é que vai ser o Natal dessas pessoas Mas essa pergunta que eu fiz, ela comove mesmo a todos Em especial, uma mulher de 67 anos Que mora em contenda no Paraná Bem longe daqui Dona Maria Lúcia O que significa o Natal para a senhora? É tudo para mim Dona Maria passa o ano todo reciclando e fabricando brinquedos Para dar as crianças carentes no Natal Não está completo o Natal se eu não fizer isso Mas esse ano, por causa da tragédia que aconteceu aqui em Mariana Rodrigo Fargo A dona Maria Lúcia, ela tem um sonho Ela sonha em trazer os brinquedos que ela recicla para cá Para dar para as crianças que ficaram desabrigadas Mas esse sonho, para ela, é impossível Ela não tem condições nem de viajar E muito menos de transportar mercadorias, no caso, brinquedos Se eu pudesse, eu ia E ela pode, Rodrigo Fargo E ela vai Isso é questão de honra para nós Nós vamos trazer a dona Maria para cá Para dar seus presentes aqui Para as crianças que não tem mais lar Prepare-se para as emoções que você vai acompanhar Direto daqui, do mesmo local Onde aconteceu a tragédia de Mariana Mas a nossa jornada começou bem antes E longe daqui Lá no Paraná Onde a gente chegou de surpresa na casa da dona Maria Para dar notícia para ela Rodrigão, vem cá, dá uma espiada Olha lá, tem brinquedo secando no varal Ali na janelinha Na janelinha Dona Maria Lúcia É a senhora? Que prazer Prazer o nosso Tudo bem? Me dá um abraço primeiro Maria Lúcia tem 67 anos É viúva do Leonel Com quem foi casada por 23 anos E tem quatro filhas Vive de quê? Eu tenho uma aposentadoria Boa parte dos rendimentos vai para os remédios E não sobra quase nada Se depender da senhora Nenhuma criança passa um Natal sem em branco Sem nada Não Também pudera Dona Maria adora Natal E já sentiu isso de ficar sem presente Na própria pele Eu adorava ir nas casas dos ricos A senhora ia na casa dos ricos Onde tinha festa, brinquedos Mas só para ficar olhando Para sentir aquele gostinho É isso? E eu ficava pensando Eu nunca vou ter isso E acho que é por isso que hoje eu faço o Natal Sabe? Há 49 anos Dona Maria faz a alegria Das crianças carentes da região dela Que se não fosse por ela Não teriam nada para ganhar no Natal E todos os brinquedos E todos os brinquedos são reciclados É um monte de brinquedo Que ainda vai ser consertado, limpo, embrulhado Olha só E tem conserto? Tem, tem conserto Esse aqui é um dia de trabalho A tradição começou com a tia Pelagia E ela fez isso durante quanto tempo? Muito tempo Desde que eu me conheci por gente Eu via ela todo o Natal Indo nas casas A senhora lembra Como é que foi quando ela passou esse ofício Para a senhora? Quando ela ficou doente Ela me disse Ó, Lúcia Acho que eu vou embora Tá na hora de você assumir teu posto E tanto que você gosta, né? Então eu vou deixar pra você Falei, então tá bom, tia Vou assumir e fazer Como a senhora fazia Daí eu peguei aquela fantasia velha E fazia o Natal, né? Eram oito crianças, sabe? Mas foi tão bom E eu juntei os brinquedos E fui naquela casa Então achei que lá Que precisava de amor De lá pra cá Dona Maria não parou mais Desde 1966 Já foram milhares de crianças E várias gerações atendidas E quando não tem doações suficientes Ela completa Fazendo suas próprias bonecas Muita gente pode pensar É um brinquedo velho É um brinquedo reciclado Mas qual é a alegria da criança Quando ganha um brinquedo desse? Eles ficam felizes Eles brincam Eles pulam Me agradecem Nesses quase 50 anos Só teve uma vez Que Dona Maria não fez o Natal Foi quando ela perdeu Leonel O seu companheiro De 23 anos de casamento Esse foi o único Natal Que a senhora não saiu fantasiada A senhora não conseguiu Não conseguiu Não conseguiu Não conseguiu Porque alegria Eu não tinha alegria Como que eu ia chegar lá chorando Eu chorei muito Depois disso Nada mais te derrubou Não Nada mais Nem um câncer Nem um câncer Daí nesse dia Que eu soube Que eu estava com câncer De pele Meu Deus A senhora Fantasiada Dez anos De Eu era surda Desse ouvido Dez anos Eu fui surda Desse ouvido Porque estava com tumor Aí dentro Tumor dentro Começou Pela pele Câncer de pele É E estava lá dentro Eu não escutava Tudo aqui Era o câncer de pele Aqui assim Tudo aqui 2013 Foi o recomeço O Natal Livre do câncer A senhora que nunca ganhou presente Quando era criança Não Agora ganhei o presente A vida Chegou gente querendo doar brinquedo Vem ver Olha que legal Vai ter mais trabalho Olha quantas crianças E faz bem pro coração Faz bem pro coração também Feliz Natal pra você E parabéns Obrigada Igualmente pra vocês também E assim Dona Maria vai Feliz da vida Ela só não fica mais contente Porque este ano Ela gostaria de realizar um sonho Que acha que é impossível Ajudar as crianças do distrito De Bento Rodrigues Em Mariana Minas Gerais O local que foi devastado Pelo rompimento De duas barrasas Em novembro O Brasil inteiro Recentemente assistiu A uma tragédia Que aconteceu lá em Minas Gerais Em Mariana E Mariana Será que aquelas crianças Que moravam naquele distrito Vão ter Natal? Se eu pudesse eu ia Onde será que essas crianças Vão comemorar o Natal? O que será que elas vão ganhar? Pois é Mas vai ter alguém De bom coração Que vai fazer Eu tenho certeza disso Eu também tenho certeza Alguém vai fazer Alguém vai fazer Eu também tenho Eu sei quem vai fazer E quando Sabe quem? Você Eu? Você é a nossa convidada Para ir até Mariana Levar Levar brinquedos E levar principalmente Esperança Levar o seu amor Para elas Bom Com o maior prazer Da minha vida Meu Deus Agora vou chorar Fiquei sem palavras agora Depois de eu falar tanto Agora você me derrubou Faz quase 50 anos Que a senhora faz isso A senhora com certeza Vai saber o que fazer Lá na hora Viu? Vamos ver Deus vai me inspirar Porque não é eu que faço Isso é ao Senhor Parabéns E obrigado Por nada E Feliz Natal Feliz Natal Rodrigo Fábio De Contenda A gente pegou a estrada Foi até Curitiba De Curitiba Viemos de avião Até Belo Horizonte De Belo Horizonte Estrada Duas horas Até Mariana No caminho A senhora andou falando Que gosta de um cantor Né? Que é mineiro Que é mineiro também Quem que é essa pessoa Que a senhora gosta tanto? O Pilar do Costa Olha que legal Adoro esse cantor Que bom E nesse caminho A gente foi escutando bastante Mas agora O clima vai mudar um pouco Porque a gente vai ver De perto O que aconteceu lá Nos distritos Onde a lama Invadiu Né? Aqui Dona Maria Viu de perto Todo o estrago A gente deve estar A mais de dois metros Do chão original Né? Isso aqui é tudo lama Que veio Com a enxurrada E ficou Endureceu Virou o novo piso Aqui dessa região Né? Dona Maria A gente acabou de chegar O que a senhora está achando? Eu estou achando isso terrível Estou assustada E imaginando O momento De desespero Que essa gente teve E a gente não Não tem nem palavras De ver tanta tragédia Tanta coisa Né? Qual ficou a sua casa? Na minha casa Não existe nada dela não Estão vivendo como agora? Num quarto de hotel Num dia você acorda Você tem tudo No outro dia Você só acorda Você só tem a roupa Do seu corpo E doação Porque acabou tudo Foi tudo embora na lama E muita gente nem em casa Está Está nem em alojamento ainda Só Deus sabe agora O que vai acontecer com a gente Dona Maria A gente chegou agora No centro de Mariana Aqui Essa praça bonita Está bem no coração da cidade E chegou a hora De conhecer as crianças Desabrigadas Aqui de Mariana São 235 crianças 98 meninos 137 meninas Como a Ana Luisa De 9 anos O André E o Ricardo De 8 E como o Luquinha De 3 aninhos Quem te carregou? Meu pai Onde você estava Na hora do acontecido? Na verdade Eu estava aqui em Mariana Eu vim fazer um exame Aí na hora que eu cheguei lá As 4 horas em ponto Aí eu já vi a onda E achei que era o mundo Que estava acabando Quando eu olhei para trás E vi lama Achei que era o mundo Que estava acabando Falei Nem adianta correr mais Aí na hora Eu só pensei na minha avó Salvo meu filho Que é minha menina Eu não consegui segurar Uma quarta-feira Depois que aconteceu Eu achou o corpinho dela O barulho é aterrorizante Porque na hora que a gente Fecha o olho para dormir Você escuta aquele barulho horrível Aí quando eu cheguei A Mariana no ônibus Eu encontrei minha mãe E comecei a abraçar ela Gostoso ver o sorriso No rosto deles, né? Nem parece Que aconteceu tudo aquilo Vê como é que é A vida se renova, gente É um É dois É três E... Já! Esses presentes São para vocês! Eu quero agradecer muito A Matel Que mandou esses presentes Todos para vocês aqui A Matel Está instalada no Brasil Desde 1998 Ela atua no desenvolvimento De marcas infantis Líderes em todos os segmentos Fazem parte do portfólio Nomes como Fisher Price Barbie Poli Uno Hot Wheels Max Steel É uma das maiores empresas Do setor Que inova a todo momento E gera empregos E que produz Quase tudo aqui no Brasil Obrigado Uma salva de palmas Para a Matel, gente Obrigado, Matel E um Feliz Natal Para vocês, viu? Olha lá, pessoal Quem vai querer? Vamos Eu tenho um Batman Ah, é? Então você vai juntar Com o Batman Isso aí? Uhum Vai dar uma briga boa, hein? Vai dar mesmo Deixa eu ver Gostou? Ela repete tudo Que eu falo Brincou? É mesmo? Então vamos ver Testa Obrigada, Rodrigo A alegria do Natal Este ano Depende da alegria Das crianças Os adultos Estão tristes Este ano E as crianças Podem alegrar O Natal deles Vocês prometem Alegrar o Natal Dos adultos Prometo Pessoal Vocês estão felizes Sim ou não? Sim Beleza É isso aí A senhora está feliz? Estou feliz A gente vê Que está todo mundo Muito contente mesmo Eu tenho certeza Todo mundo Que está em casa No mundo inteiro Vendo esse desfecho Está feliz com a gente Aqui também A gente quer encerrar Rodrigo Faro Sem esquecer Daquelas pessoas Que estão com uma dor Insuportável A dor de ter perdido Alguém querido Nessa tragédia Muitos mortos Muitos desaparecidos Para eles A gente só quer desejar Que o coração Fique bom logo Né Dona Maria? Sim, sim Porque o importante É que Deus Está aqui Ele vai cuidar deles E vai dar jeito Com o tempo Eles Vão dar conta Se Deus quiser E quer uma prova disso Quem vai desejar Um feliz Natal Hoje aqui Não somos nós Não é nem eu Nem a Dona Maria São eles As crianças De Mariana Pessoal Feliz Natal É, assim A gente está Arrepiado aqui A gente fica emocionado Aqui É muito bom Saber que apesar De tudo 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 que aconteceu Lá em Mariana Por causa da ganância Por causa Da vontade De algumas empresas De quererem mais E mais E mais E mais dinheiro E mais lucro E não pensar Nas pessoas Apesar de tudo isso A gente conseguiu ver Assim, em cada rostinho Dessas crianças Ainda Esperança Por dias melhores Eu tenho certeza Que esse Natal Vai ser um marco Ele vai servir Como um reinício De vida Para muitas famílias Afinal 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 Essas famílias Que a gente viu Aí Elas perderam Tudo nessa tragédia Mas felizmente Pessoas como a Maria Lúcia O povo brasileiro Não mediu esforços Para ajudar o próximo Foram litros E litros E litros De água doada O que o Brasil Pôde fazer A gente está fazendo Agora É uma lição de vida Da Maria Lúcia Né Edu E para você Deve ser mais difícil ainda Porque é a tua região Maria Lúcia Deu um show De solidariedade Mostrando para o Brasil Como é que se faz Então cara Mariana é uma região Onde eu conheço bastante Que é a minha região Eu frequento muito Aquela região De Mariana Ouro Preto Conheci o distrito Ali de Paracatu De Minas Paracatu Daquela região ali Então Parabéns A dona Maria Que fez esse trabalho lindo Parabéns a você Por dar a oportunidade Dela mostrar isso Aqui no seu programa Como é que você Se sente Sendo o ídolo Dessa mulher Que ajuda tanta gente Porque ela é uma alma Maravilhosa E ela te adora Que bom cara Eu fico muito feliz De saber Que eu de alguma forma Alegro a vida da Maria Que alegra a vida De tantas pessoas Obrigado viu Maria Por gostar das minhas músicas Por gostar de mim Agora a gente vai fazer Uma surpresa Para a Maria Lúcia Né Porque nesse momento A Maria Lúcia Ela está lá no camarim Não está vendo nada Não está ouvindo nada Do que a gente está falando Ela nem desconfia Que o Eduardo Costa O grande ídolo dela Está aqui Du Você sabe que o sonho dela É te conhecer Sei Graças a Deus Ela foi ouvindo tua música A viagem inteira Até a Mariana Ela foi escutando você E ela tem um sonho De assistir um show teu Sério? É Quero saber o seguinte Você topa realizar O sonho dela Porque ela vai ver Muito mais do que um show seu Ela vai ver você cantando Para ela Aqui nesse palco Vou cantar para ela Aqui no palco Você topa? Topo na hora Então vamos fazer o seguinte Ela não sabe que eu convidei você Para realizar esse sonho A Maria Lúcia Ela acha que veio até São Paulo Até o palco do nosso programa Só para falar Sobre essa ação maravilhosa Que ela fez Só para comentar essa matéria Que você acabou de assistir Né? Mas na verdade Ela está aqui também Para conhecer O Eduardo Costa O seu grande ídolo E nem imagina Ainda que vai assistir A um show particular Exclusivo Então nós vamos fazer o seguinte Você vai se esconder Tá? Você vai ali no camarim Se esconder Não posso me esconder com ela? Não, não pode se esconder com ela Não tem Para de querer se esconder com a Valesca Que coisa? Você vai se esconder com ela Com ela não Você vai se esconder ali sozinho Sem ninguém E aí eu vou chamar A Maria Lúcia para cá Vou conversar com ela Vou pedir para ela mandar uma mensagem para você Tá Aí eu vou falar assim Pô gente O Eduardo Costa não veio E tal Ela vai ficar triste E aí eu vou pedir para ela te mandar um recado Tá Aí ela vai dar um recado Vou falar que você não veio Eu vou falar assim Pô gente O Eduardo não veio E tem muito show Mas ele fez questão De te mandar um recado Aí eu vou colocar o recado Que você já gravou para ela Tá? E quando ela acabar o recado Esse telão vai abrir E vai surgir você Eu Mais bonito do que nunca Olha que homem Calma e bonito Olha lá Aí Comprei essa camisa nova Só para vir no seu programa Então aí Se a Maria Lúcia Não tiver um troço A hora que ela te ver A gente continua surpresa Beleza Beleza? Ok Então vai se esconder Tamo junto Vai se esconder Vai se esconder Bom Eduardo já se escondeu? Já? Então beleza Agora então Maria vem cá Você vai chamar a Maria Lúcia Tá? Porque para todos os efeitos É o especial de Natal E a gente só vai comentar Essa matéria Esse gesto lindo que ela fez Tá bom? Então vamos lá Tá pronto? Vamos lá Então plateia Aplausos todo mundo Agora nós vamos chamar A Maria Lúcia Ela já tá aqui atrás Então muito bem agora A Maria minha filha Nesse especial de Natal A gente tá hoje falando De pessoas que se doam Que ajudam outras pessoas Que tem esse espírito natalino Então a gente quer contar a história De uma moça Né Maria? De uma senhora E o que que ela faz? O que que ela faz? Ela faz brinquedo Para as crianças Ah e aí Ela faz o que Com esses brinquedos? Ela doa Ah entendi E ela foi lá Na cidade de Mariana Para doar esses brinquedos Para as crianças Não é isso Maria? Sim Então você chama ela? Chama Então Maria Chama então Vai lá Então No palco do Hora do Faro Maria Lúcia Vem cá Maria Vem cá Maria que nem a minha Agora uma Maria vai dar o beijo na outra Olha lá Uma Maria dando o beijo na outra Agora o Rodrigo e duas Marias Maria Eu queria que a minha plateia agora Todo mundo ficasse de pé E eu queria que a gente prestasse a homenagem Que esta pessoa merece Por favor Vamos aplaudir Maria Parabéns E eu gosto muito do seu trabalho Eu tenho certeza que as crianças ficaram muito felizes com o seu trabalho Que bom Eu fico feliz também Realmente é uma satisfação para a gente É uma felicidade muito grande conhecer alguém Como você faz esse trabalho Você conseguiu emocionar todo mundo Deu um exemplo para todo mundo que está em casa Há 49 anos a Maria Lúcia distribui esses brinquedos Imagina 49 natais O que representou para a senhora fazer o que a senhora fez para aquelas crianças de Mariana É Gratidão a Deus A Record Porque quando eu soube da tragédia Eu fiquei imaginando Puxa se eu pudesse ir lá Se eu pudesse ir lá Cada brinquedo que eu ia fazendo Eu ia lembrando dessas crianças Cada brinquedo que a senhora fazia A senhora lembrava Lembrava delas Que elas não iam ter o Natal legal Não iam ter o Natal E para mim ia ser difícil ir lá Mas eu pensava Talvez aconteça alguma coisa E aí chegou o nosso repórter lá O Humberto Quando ele contou para a senhora O pai Humberto Eu chamo ele de pai Humberto Quando ele disse para a senhora Que a senhora ia para a Mariana Realizar o seu sonho De levar os brinquedos para as crianças O que a senhora sentiu? Na hora Falei, estamos indo Vamos embora Eu vou sim Não pensou duas vezes E agora os brinquedos Não dá tempo de arrumar todos Pois é Mas a senhora nem precisou Doar os seus brinquedos Porque a Matel Gentilmente Nos doou Todos esses brinquedos Aliás, muito obrigado a Matel Foi lindo Foi lindo E o sorriso daquelas crianças A dona Maria Lúcia Pode guardar os brinquedos dela Para as crianças do Paraná Então Ainda nesse Natal Você não vai deixar de alegrar As crianças que você sempre alegra Porque não usou os seus brinquedos Não, eu vou terminar Minhas bonecas de pano Né E tem uma Uma associação Que eu vou ajudar De crianças com câncer Só que lá é só fraldas Dona Maria Eu vou dizer um negócio para a senhora A senhora não tem ideia Da sua grandeza De como a senhora é um ser humano especial Eu estou orgulhoso De ter a senhora Bem no especial de Natal Do nosso programa A gente tem a história A sua história para contar Mas eu fiquei sabendo Que a senhora realiza sonho De muitas crianças Mas a senhora também tem o seu sonho Porque eu fiquei Vem cá Me conta uma coisa A senhora é verdade Que a senhora foi lá Do Paraná Até Mariana Vocês foram no carro Ouvindo Eduardo Costa A viagem inteira A viagem inteira O pessoal tem até É mesmo Acho que tanto que você gosta Desse homem Você gosta tanto desse homem Mas sabe por que eu gosto dele? Por que você gosta do Eduardo Costa? Eu ouvi ele no programa teu Lá falando um monte de coisa A vida dele E quando você viu o Eduardo Costa Aqui O que você acha? Mas por que você gosta do Eduardo Costa? O que você viu do Eduardo Costa? Eu gosto dos Dez Mandamentos do Amor Ah, você gosta dessa música? Claro que eu gosto É mesmo? Gosto Ah, entendi Mas Entendi E a senhora foi ouvindo Essa música do Paraná Até Mariana É E o Humberto Só me olhava Você conhece o Eduardo Costa Assim De pertinho? Você já viu ele? Não, não Não? É que eu fico trabalhando Com as bonecas E tá lá no som O dia inteiro Ah, agora que eu Então enquanto ela vai arrumando Os brinquedos dela Pra depois doar no Natal Para as crianças carentes Você fica ouvindo o Eduardo Costa Claro E não te enjoa não? Fica ouvindo o Eduardo Costa o dia inteiro? Eu não tô tão velhinha assim não Ah, eu É, né? Mas por que a senhora nunca foi num show dele? Você gosta tanto dele? Eu tenho que fazer boneca pras crianças É verdade, não dá tempo A senhora tem que fazer as bonecas Não dá tempo A senhora tem que ajudar as crianças É muitas bonecas Duas mil bonecas por ano Quantas bonecas a senhora faz por ano? Duas mil Duas mil? Só de pano Mil mil do céu Roda o que as vizinhanças me arrumam Me trazem, né? Gente, duas mil bonecas Olha, dá pra ouvir o CD do Eduardo Costa Umas cinquenta mil vezes Ah, já furei uma porção Já furou muito o CD dele? Já, já Bom, agora só que Eu fiquei sabendo assim Desse sonho dela, né Maria? A gente só ficou sabendo que ela gosta do Eduardo Costa agora, não foi? Sim Não foi? Foi Só agora, né? Só E aí, assim, se eu soubesse que você era tão fã do Eduardo Costa A gente tinha feito alguma coisa, né plateia? Mas vamos fazer uma coisa? Mas daí tem que cuidar Se ele tivesse, eu ia cair Não sei, eu acho que eu desmaio Se você visse o Eduardo Costa na sua frente Bem, eu não conheço ele, né? Mas é refém Vai que eu conheço É, imagina Se você visse ele na frente Vai que eu conheço, né Maria? O que você acha que ia acontecer, Maria? Eu caí aí Você caía aqui? É, eu sou bordinha, hein? Ufa, ainda bem Olha, vou falar Ainda bem Ainda bem Então que a gente não trouxe o Eduardo Costa Mas como o Eduardo é meu amigo Eu peguei o telefone Quando eu fiquei sabendo Me contaram Falaram assim Nossa, a Maria Lúcia Que você vai contar a história dela Que foi lá pra Mariana Ela é muito fã do Eduardo Costa Então o que eu fiz? Eu peguei o meu telefone E liguei pra ele agora Nesse momento ele tá fazendo show, né? Ele faz muito show Sábado e domingo Ah, é, a gente sabe Você sabe que ele faz muito show Ainda mais hoje, domingo Imagina, né? O que trabalha vai trabalhar no Natal Vai trabalhar no Ano Novo E aí eu liguei pra ele E falei Ô Edu Você não consegue mandar uma mensagem Pra uma grande fã sua? Aí eu contei pra ele Da sua história E ele ficou tão emocionado Ele falou pra mim assim Rodrigo, eu quero gravar Uma mensagem pra ela Ai que bom Você falou assim que Se ele aparecer aqui Você ia ter um treco Mas se você vê ele assim Na mensagem Você consegue não ter um treco? Só pra eu mostrar? Ah, não, garanto nada Não garante nada? Não Bom, como eu não quero que aconteça Nada com você Ainda mais num programa especial de Natal Eu vou fazer o seguinte Vou dar um tempinho pra você respirar Tá? E já já, pessoal Eu vou mostrar a mensagem Que o Eduardo Costa deixou pra você Tudo bem? E olha pessoal Daqui a pouquinho também Nós vamos lá pra Nova York Nos Estados Unidos Com o Leonardo e com o Zé Felipe Olha, o que nós aprontamos por lá? Vocês não fazem ideia Ó, eu, o Leonardo e o Zé Felipe Nós viramos até cantores de rua Imagina a gente cantando lá No meio de Nova York Pois é E como já é quase Natal O Leonardo e o Zé Felipe Eles vão trocar presentes Presentes super engraçados Nas ruas de Nova York E logo depois, gente Tem o Colegas de Profissão Não, você não vai acreditar O que vai acontecer nesse palco O Buchecha Ele vai voltar A profissão que ele tinha Antes da fama Você sabia que o Buchecha Vendeu picolé na praia? É, ele era vendedor ambulante E ele vai fazer uma surpresa Pra Laurinha do Camarão Uma mulher super alegre Alto astral Por fora, viu gente? Mas que no fundo, no fundo Ela sofre demais Pra sustentar uma família De cinco filhos E seis netos Sozinha Mas o Natal da Laurinha do Camarão Vai ser muito feliz, viu? Só que vai ter uma coisa Só vai depender do Buchecha Ele vai passar por um desafio Aqui no palco Um número de ilusionismo E se ele conseguir Cumprir essa tarefa Se a minha plateia gostar Aí a Laurinha vai ganhar Muitos prêmios Especial de Natal Com a Maria Lúcia Essa mulher Ela faz um trabalho lindo Ela conserta brinquedos usados E dá de presente Para as crianças Que não tem condições De comprar um presente no Natal A gente já realizou Um sonho dela Que era entregar brinquedos Para as crianças Que perderam tudo Na tragédia de Mariana Em Minas Gerais Agora Ela tem outro sonho Que a gente Não vai conseguir realizar Infelizmente Não vamos conseguir, né? Porque o sonho dela É conhecer o Eduardo Costa E aí eu expliquei para ela Que a gente não conseguiu Porque hoje é domingo O Eduardo deve estar fazendo show agora Aí eu falei para ela Que eu tinha pedido Um recadinho para ele Para ele gravar uma mensagem Para ela E a Maria Lúcia me disse Que ia ter um piripaque Até com a mensagem Do Eduardo Costa Já imaginou, gente? Agora, Maria Lúcia Você vai ter um piripaque mesmo? É? Estou tremendo já Não, pelo amor de Deus Não faça isso Não faça isso Então vamos fazer o seguinte Dona Maria A senhora, de verdade Maria, me acuda aí A senhora é um exemplo A senhora é uma mulher Que dá gosto Contar a sua história Então Eu queria que você Dona Maria Olhasse para aquele telão aqui Porque o Eduardo é um cara Muito legal E ele gravou Essa mensagem Para a senhora Posso mostrar? Pode Posso? Pode Então aguenta o coração Não vai ter um treco aqui Segura Eu seguro Qualquer coisa Eu estou aqui segurando a senhora Então Meu irmão Eduardo Costa Cantor Mais amado desse Brasil Fala com ela Presta atenção Olha o Edu vai falar Ô Maria Lúcia Olha que prazer Estar aqui Falando para você Olha Queria estar aí no palco Agora te dando um abraço Um beijo Umas mordidas Um aperto Mas infelizmente Eu tive show hoje Quer dizer Infelizmente Que eu estou cheio de conta Para pagar Tive show hoje E não deu para estar aí com você Mas estou passando aqui Para te mandar um beijo grande Te parabenizar pelo trabalho Lindo que você faz Por estar ajudando as pessoas Lá do meu estado De Mariana E daquela região inteira Que Que precisa muito Não só da sua ajuda Mas da ajuda do Brasil Inteiro E nós de Minas Gerais Queremos te agradecer Pelo seu carinho Com o nosso estado E principalmente Pelo povo de Mariana E da região Que precisa muito Um beijo para você E eu espero te encontrar Muito em breve Para te dar um abraço Um beijo E quero na sua casa Tomar um café e comer um bolo Ah, pode ir Não, lava só e comer repolho azedo Gostou? Ah, gostei Gostei A senhora ficou emocionada De ver ele falando com a senhora Claro que eu fiquei Ficou? Fiquei Estou quase caindo aqui A senhora gosta tanto dele assim? Gosto Então posso pedir uma coisa? Pode Olha para aquela câmera ali E manda uma mensagem para ele Porque ele está te vendo agora Depois eu vou mandar essa mensagem para ele Fala do fundo do teu coração O que você sente por ele Meu filho Eu adoro você De verdade Pelo carinho que você teve com a tua família Pela história que eu vi de você E é de pessoas assim que o mundo precisa Não é só de glamour não Tem que apoiar as pessoas que precisam Às vezes Um beijo vale muito E você é dessas pessoas Que valoriza os outros Que ama as pessoas A gente sente no teu olhar No jeito de se falar E você canta por prazer É tão bom ouvir tuas músicas A gente se sente feliz Se anima É Deus na sua vida Pode ter certeza Deus está com você Vou dizer um negócio para a senhora Quando a gente gosta muito de alguém Quando a gente faz o que a senhora faz Sabe que Deus acaba ajudando né Mas é Eu te contei lá da Mariana Pois é Como que Deus foi tão bom de fazer Pois é Permitir que eu fosse lá E mais uma vez Deus vai ser bom com a senhora De novo Quer ver? Abre o telão aí Que coisa linda O Eduardo Costa Fez questão de estar aqui Nesse especial de Natal Agora eu não posso pegar mais Porque eu te adotei como minha mãe Você é meu filho Você está feliz de encontrar o Eduardo Costa? Claro que estou Estou emocionada Você perdeu um e ganhou o outro Porque agora vai ter que me adotar Você está lascada Exatamente Lascada não Pode ir lá Leva um colchonete Toda a tua equipe Pode ficar lá em casa Vou ficar na sua casa Pode ficar Não vai no restaurante Não no restaurante não No hotel né Para de falar com ele Ouve o que eu estou falando Que agora acabou o apresentador Agora Ela só aproveita Aproveita Agarra ele então Aê Pronto Bom A primeira parte do sonho A gente já realizou Agora está faltando a segunda parte A senhora gostou de ver ele? Claro Então agora sabe o que ele vai fazer? Hum Ele vai cantar Para a senhora Dona Mariana Para a senhora Traz uma cadeira aqui Que honra Cadê a cadeira dela? Que honra Cadê a cadeira dela? Então Você vai ver Se é para Não dá Não tem como Se é para realizar sonho Nós vamos realizar sonho bonito Põe a cadeira dela aqui Assim ó Aqui 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 Bota a cadeira dela aqui É chique Porque a senhora vai sentar na primeira fila E Beleza Aê Valeu Pode sentar aqui Senta aqui Você vai sentar onde? Eu vou curtir Não, não Que isso Não Eduardo Não é Não é para fazer isso Edu Então agora é o seguinte Se ajeita aí no palco Você também Maria Lúcia Se prepara Aguenta o coração Porque você vai ver Um show do Eduardo Costa VIP Para você Hein gente Vamos continuar Porque está na hora De realizar o sonho Da Maria Lúcia Olha lá como ela está toda bonitona Ela vai assistir agora A um show Do Eduardo Costa Particular Um show só para ela Gente Então Para realizar o sonho Da Maria Lúcia É hora Do meu irmão Eduardo Costa Ao vivo No Hora do Faro Já não sei Se é amor O que eu sinto No meu coração Eu só sei Que esse amor Me engolta Eu não sei dizer não Se eu te olho Pinta um desejo Do gosto Eu sinto o seu beijo Me acalma Quando você vem me tocar Chega perto Minha cabeça gira Sua voz É uma poesia Dá-lhe um beijo Para fazer meu mundo Parar E te amar Eu estou enamorado Por mim E não sei Como explicar Esse amor Que vinha de dentro E mora um creme Sentimento Eu só sei Te amar Eu só sei Te amar Eu 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 só sei Te amar Te amar Eduardo Costa No Hora do Faro Fazendo homenagem Para Maria Lúcia Olha isso Apresentadora Agora faz o seguinte Já que você Que está comandando O programa agora Anuncia mais uma Agora vocês vão ver Mais uma com o Eduardo Costa Vai filha Vai Vai Manda ver Quebra tudo Agora vocês vão ver Mais uma música Do Eduardo Costa É Uma Solta o som aí Vai Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Pensando um trem bom Que trem gostoso Hoje não tem choro Nem me quer Se essa sabequinha cair na minha Ela goste Eu sou jacaré Eu não dou mole Eu não dou mole Não Ela vai ver que o coipirinha tem pressão Eu não dou mole Não Eu jogo ela no meu braço Luta lá no peito E tá feito um regaço Vamos brincar de besteira E é brincar de fazer amor Vamos brincar de besteira E é brincar de fazer amor Joga, joga Vai, 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 vai Vem, vem Mãos pra cima Mexendo a cintura Moça comido Moça comido Mãos pra cima Mexendo a cintura Moça comido Moça comido Oh, oh, oh Vamos brincar de besteira E é brincar de fazer amor Oh, oh Vamos brincar de besteira E é brincar de fazer amor Oh, 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 oh Eduardo Costa Fazendo uma homenagem Pra Maria Lúcia Iara, vem cá Iara Vem cá Saraeli Vem todas essas mulheres Vem cá mamãe também, vem todo mundo Ó Gente, o que eu posso falar pra vocês? Aqui eu estou do lado De pessoas especiais Essas mulheres incríveis A Maria Lúcia, a Iara que está aqui do meu lado Essa menina linda Que canta pras crianças do Lar dos Anjos A mãe dela E mais do que isso, talvez um dos artistas Mais humildes desse país Eu queria agradecer a tua presença, meu irmão Por tudo que você fez aqui hoje Você foi comigo no Lar dos Anjos Doou os violões, doou o teclado Criou a sala de música sapequinha No Lar dos Anjos Uma coisa que vai mudar a vida de tantas crianças lá Foi comigo doar os computadores A televisão, o som Os celulares Depois emocionou o Brasil inteiro Cantando com a Sara Helen E gravar três, quatro, cinco músicas O Eduardo fez isso E mais Pra fechar, você ainda Realiza o sonho Da Maria Lúcia Eu não sei nem o que te falar A não ser te agradecido Pelo amor de Deus Olha, você não tem que agradecer nada Nada, nada Obrigado, meu público gostoso Delicioso Maravilhoso E eu sou seu amigo, cara E fazer isso não é mais do que a minha obrigação Conte comigo sempre E quero ter a oportunidade De vir aqui lançar a Sara Helen Aqui no seu programa De novo Você vai voltar aqui Maria Lúcia Que Deus te abençoe Te recompense Yara, teu trabalho é lindo Eu não sei nem o que dizer pra vocês Eu sou Eu tô honrado De tá dividindo o palco Com todos vocês Obrigado